A gente pediu pra gente tocar a medusa A gente toca de coração pra vocês, tá bom? Vamos lá, sirina! Pode medusar, você vira estatua 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 Deu o olá dominante, eu termino a você Deu o olá dominante, eu termino a você É uma deusada, uma deusada Criatura famosa, que se orgulhava Passou, passou, bem tudo, exaltava a beleza E amou-se, para Deus a me leva Me leva a Deus, mas já não sobrou Uma criatura lá, trago, pedra e de cobra Coloca, desisto, sim, lugar no cabelo E o corpo, enquanto a defraga Ah, beleza Ah, beleza Ah, beleza Ah, beleza Eu sou um entanto, uma cobertura Acabou-se, o corpo, o corpo, o espelho E eu vou com a espalha de olho na cabeça E para quem tem velha, a cabeça ele tem A minha filha, o bóxido do meu marido E para quem tem família, a minha filha de olho na terra Com poderes, que tem que ligar, eles me nasci É assim, a coisa me usa Ah, beleza Ah, beleza Ah, beleza Ah, beleza Ah, beleza A minha filha, a minha filha, a minha filha, a minha filha Ah, beleza Ah, beleza A minha filha, a minha filha, a minha filha Pode ter que servir a escalar. Eu é o dominante, Escreverá você. Eu é o dominante, Escreverá você. Eu sou o vento, O barco, o vento, o barco, o vento, o barco, o vento. Abre o meu escudo, O meu corpo, o espelho. E que sua espalha de olho, A cabeça, E para a peleia, A cabeça é o meu. Eu, a vida, a vida, a força do meu espalha. Ele falou assim que eu havia curado e me deu na terra. Com poderes que eu me ligar, E se dar-se, Era assim, A Deus abençoar. 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 Legenda Adriana Zanotto